Olá! Olá! Olá YouTube! Como estáis? Há quanto tempo, não é? Que a gente já não se via. Já não tínhamos aqui esta conversa cara a cara. Que saudadinhas, não é? Eu decidi um bocado cavalgar, não é? Que esta revolta popular de intinação nas redes sociais que se tem gerado nos últimos dias em torno de uma certa e determinada música do festival da canção. Não é agora. Mais um. Espera. Calma. Decidi então fazer um TOP 5 de músicas sobre telemóveis. Já fazia falta ao YouTube. E tendo em conta o tema que é, ou seja, telemóveis, pela primeira e muito provavelmente pela última vez eu estou a gravar este vídeo com o meu telemóvel. Pois é, pode ser a última. Ou não, se calhar isto até tem mais qualidade que a minha câmera e tem que ir para a reforma. Abrimos esta lista com o grande Marco Paulo no quinto lugar. Na altura em que era ainda o portador de uma espetacular permanente, João Simão trouxe-nos uma cover de Stevie Wonder. Um senhor que, infelizmente, nunca teve o privilégio de ver os caracóis deste grande artista. I Just Called To Say I Love You. É a música que dá origem à música que vamos ouvir neste quinto lugar. Muitas vezes, pelo menos para mim, as versões superam as músicas originais. E é por isto que Acha está em quinto e a do Sr. Stevie Wonder está lá para baixo. Empolgante. Só Falei Para Dizer Que Te Amo é uma música que faz a chamada entrada a pé junto. Não só no título, onde substitui um mais óbvio liguei por um falei, mas também nos primeiros versos que canta. Não é Natal. Ora, em nenhum lado da letra de I Just Called To Say I Love You se fala no Natal. Fala-se em novo, fala-se em abril, mas nunca no Natal. Mas, de facto, para mim parece uma música Natal. Isto soa a música Natal. E o gênio Marco Paulo viu o Natal onde Stevie Wonder nunca viu. Isto porque o senhor também não vê grande coisa à frente. É a segunda piada sobre sexo, não é? Parece o Ruben Branco, caraças. De facto, a música original não é sobre o Natal, mas eu imagino completamente ouvir esta música à lareira no Natal e a mamar um ganda Ferrero Rocher, pá. Só Falei Para Dizer Que Te Amo E Eu Falei Sem Ter Outra Razão No referão, João Simão tem outra liberdade criativa. Ele troca I Just Called To Say How Much I Care Ou seja, só liguei para dizer o quanto eu me importo Por um vulgar Eu Falei Sem Ter Outra Razão. Portanto, na música original temos dedicação, preocupação, carinho E na couvert temos um Marco Paulo que queria mesmo só dizer que ama. Pronto, não tenho mais outro assunto. Era só isto. Em 4º lugar temos o remix de Dá-me o Telemóvel Já. Uma versão musicada do confronto entre uma aluna do Monset e a professora de francês da escola secundária Carolina Miquelis. O vídeo original foi gravado com uma batata, mas lá pelo meio dos pixels conseguimos ver uma discussão acesa que aconteceu depois da professora ter tirado o telemóvel à aluna. Provavelmente a menina estava a jogar Snake ou a sacar toques polifónicos do Clube Jamba ou lá o que raio se conseguia fazer com telemóveis em 2008. Nessa altura começaram a surgir os ecrãs estáteis, mas ainda não estavam muito desenvolvidos, não é? Eram daqueles que tinhas que usar uma canetinha para o telemóvel não ficar confuso, não é? O que é isto? Um dedo? É pá, canoijo, não é crã? Sai! Sai dedo! Ah, canetinha... Quem diz a frase, ó gorda, ó pachorra, sai daí, é Rafael, o realizador deste vídeo, que conseguiu passar no exame esse ano, mas só porque o exame era de francês, não é? Porque se o exame fosse de português, muito provavelmente chumbava. Pá, quem é que é o gajo que acha que pachorra é um insulto, não é? Ó pá, com tantas palavras bonitas no léxico português, não é? Para ofender uma gorda, o gajo escolhe pachorra. E pá, eu se fosse professor, chumbava-o. Mas, tipo, logo. Já a chunguita, perdão, a aluna Patrícia chumbou o ano com 5 negativas. Francês, geografia, matemática, fisico-química e português. O que explica o porquê dela só consegui dizer uma única frase o vídeo todo. Está lá e está em terceiro lugar. Quero falar com o meu papá da cantora Bebe Lili. Lili quem? É Lili. Está lá, está lá, está lá, está lá. Quero falar com o meu papá, quer estar lá, quero falar. Nesta história, Lili liga para o escritório do seu papá e quem atende é uma telefonista que não sabe quem é Lili. É Lili, Lili gai. É Lili falar com gai. Com o papá e mais ninguém. Mas, no fundo, eu acho que o próprio pai não conhece a criança. Não sabe bem quem é ou está um bocado ausente na educação desta criança. Ora vejam a pergunta que a Bebe Lili fez por telefone ao seu papá. A minha idade é dos porquês? Papá diz lá como se fazem os bebés. Bom, para ti que estás a ver este vídeo, não é assim que se fazem os bebés. Não é com um beijinho. Normalmente, os papás fazem aqueles movimentos enquanto fazem os bebés. Mas é sem roupa. Para mais informações, vão à escola ou a xvideos.com. Por que razão a subacar e onde é que a lua durante o dia vai? Onde é que a lua durante o dia vai? Oh Lili, vai ver os bonecos. Não sejas chata. Está a ser chata. A bebê Lili tem um milhão de perguntas para fazer. Mas decide fazê-las todas ao telemóvel. Ah, como é que um avião consegue voar? Ah, e as estrelas? Falam entre elas? Por que é que o meu cão não fala e só diz umão? Etc. Ela consegue pegar no telemóvel, não é? Consegue fazer chamadas. Consegue fazer uma chamada de Skype com o pai. Mas não é capaz de ir ao Google pesquisar isto. Vamos aceitar isto. É que a Lili é tão chatinha que não deixou o pai trabalhar. Agora, passados estes anos todos, não há quem sustente a casa. O senhor foi despedido e a carreira musical da miúda foi ao ar, não é? E agora, em segundo lugar, quem será o grande vencedor do segundo lugar do pódio? Em segundo lugar, telemóveis, de Conan Osiris. Pois é, Conan, o Homem-Rã, herói da trafaria. Este senhor e esta música dispensam apresentações. É, sem dúvida, uma das músicas do momento e que tem causado um grande rebuliço nas redes sociais. De um lado, temos quem acha que Conan é uma coisa bizarra e morto. Conan Osiris, tipo porcaria, não gosto de nada. E depois temos as outras pessoas que são fanáticas de Conan Osiris e nunca ouviram nenhuma música melhor. Ele é o novo deus na terra. Eu estou um bocado no meio, não é? Estou um bocado no meio destes dois. Estou mais para aqui, mas consigo compreender este lado e às vezes não consigo compreender este, mas estou mais para aqui, não é? Estou no meio e eu gosto desta música. Há quem diga, e isto eu li, não ouvi em lado nenhum porque li escrito na internet, que ele partiu em internet, não é? Que é uma expressão que não faz sentido nenhum em português. Em inglês, faz-me lembrar aquela capa de revista com a Kim Kardashian. Epá, de facto, com aquele rabo, o Conan Osiris estava garantido na Eurovisão. Sem dúvida. E se a vida ligar, se a vida mandar mensagem, se ela não parar e tu não tiveres coragem de atender, tu já sabes o que é que vai acontecer. Não sei. Sei pois. Sei, sei. O que vai acontecer é que aparece aquela senhora a dizer para deixar mensagem de voz, eu esqueço-me de desligar o telemóvel, meto-me no bolso, e depois aquilo fica a gravar... Isto é o bolso a andar, não é? Depois vou ver o saldo, menos 2€. Chupa! Não partas, Conan. Não partas. Não. Eles agora estão caríssimos, pá. Se fosse há uns anos que eles eram mais baratinhos, pá, tudo bem. Agora com iPhones a 1000€ é melhor não arriscar. Sobre a coreografia desta música, há pessoas que olham para o dançarino e pensam, epá, que ridículo, epá, que estranho, e não sei o quê, enfim. São pessoas que claramente não têm WTF, como eu. Para mim, a dança do João Moreira representa a rede do telemóvel a fugir, não é? Epá, só não vê quem não quer, não é? Pessoas a tentar analisar, ah, o que é que será que esta música quer dizer? É a rede do telemóvel. Bom, eu sei que desiludi muitas pessoas com este segundo lugar. Muitos de vocês estavam à espera que o grande vencedor deste top seria o doutor Tiago Miranda, a.k.a. Conan Osiris. Mas não, no primeiro lugar do pódio temos o maravilhoso tema Smartphone, de Ana Love. Smartphone, Smartphone Só pensa sem curtir o Smartphone Lindo, epá, aos primeiros segundos de música já estou completamente rendido. Vejam a reação do público. Ficaram meio abananados, do género. Ai, o que é isto? Ah, isto é novo? Isto é fresco? Ai, que estrondo! Que afinação, pá! Será que vídeos? Até se esquecem de como é que se bate palmas, não é? Ficam assim meio... E estamos a falar de pessoas que são profissionais de bater palmas. Ganham mais que eu. A paixão foi-se para o McIntosh e eu fiquei virtual. A paixão foi-se para o McIntosh. Pá, bravo, bravo. Percebem agora porque é que eu escolhi esta música para primeiro lugar e não o Conan Osiris? Isto é lindo. Isto é inexplicável. Isto sente-se, não é? E depois fica. Fica cá e não sai. Vocês vão ficar com esta música até o resto da semana. É que não é até o resto do dia, é até o resto da semana. Vocês agora vão dormir e vão ficar com o smartphone. Não, vão ficar com esta música na cabeça. Ela aqui já nem sabe o ritmo original, né? Começa a trocar-se toda. Mas o que interessa é, pá, é curtir o som. Não. Caga na métrica, pá. Caga no ritmo. Caga nas tuas amigas. Ah, não. Não era esta. Hotmail.com? Isto é o nome do senhor? Epá, não sei. Perdi-me. Estou confuso. Mas também não interessa. Por vezes os grandes génios demoram anos, décadas, quiçá séculos, a serem compreendidos. E nisto de ser fã de um génio há um pouco de tudo. Há o fã que sabe a letra toda e que percebe que aquela é a melhor música de sempre. Mas também há a fã que está um bocado perdida no meio de tanta genialidade e que ainda não assimilou bem aquilo que está a ouvir, não é? Para finalizar ficamos com os versos desta música que mais me tocaram o coração. E pronto, está feito o meu top 5 de músicas sobre telemóveis. Espero que coincida pelo vosso. Se sim, digam nos comentários o que estariam dispostos a fazer para ter o meu número de smartphone. Se não, digam também nos comentários qual é que seria o vosso top 5 de músicas sobre telemóveis. Já sabem como é que é? Subscrevam o canal à bruta. Beijos e abraços nos vossos androides.